Hoje vou ensinar como é que pica uma cebola, ok? Então você pega a cebola e corta só um lado acima, sem tirar essa parte de trás da cebola, deixa ela inteira e vai tirando a pele. Aí você pega a cebola, corta na metade, aí você passa a cortar de maneira longitudinal, sempre deixando um pedacinho no final. Aí você depois corta no sentido horizontal, a cebola fica presa, aí você corta na horizontal. Você vai ter a cebola cortada toda igualzinho, igual um grande cheiro. Se inscreva no canal Espoleda, você vai acompanhar mais vídeos.